O PSB orienta, sim, para a retirada de pauta, para o adiamento da discussão. Foi falado, inclusive, pelo autor que defendeu a pouco. Se trata de uma decisão preferencial, que vai se basear na decisão do juiz. Portanto, não há necessidade de uma lei, isso é, no máximo, um projeto indicativo. É claro que esta casa é sensível ao crime em adiundo, é sensível à necessidade de colocarmos pessoas que ataquem, matem policiais, que tenham uma caracterização de grande risco para a sociedade, num presídio federal, mas é preciso que a gente possa aprofundar os limites e possa, principalmente, aprofundar em que situação é que pode ser garantido. Não adianta fazer uma lei para não ser cumprida porque não tem vaga ou, simplesmente, porque ela é preferencial e o juiz determinar o contrário. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado.